A rota está em Ribeirão. 16 policiais que vieram de São Paulo auxiliaram a Força Tática em operações realizadas nesta tarde. A primeira aconteceu na favela do Zoonoses. A ação durou quase duas horas e diversas abordagens foram realizadas. Alguns barracos também foram vistoriados, mas ninguém foi preso. A expectativa é que a Força Policial fique em Ribeirão pelos próximos dias, onde novas operações serão realizadas.